25 de outubro às 20 horas, trataremos sobre o aborto com a seriedade que o assunto merece. Muito mais que um documentário, este material terá a missão de informar a população brasileira. Toque no link abaixo e cadastre-se para não perder esta estreia gratuita. Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralelo. Favorito de Renata Vianna, inclusive. Em nova temporada. Nossa, é verdade! Com certeza. Boa lembrança. Não podemos esquecer de Renata Vianna. Favorito de Renatinha. Renatinha, um beijo pra você. Renata, que já esteve aqui conosco. Já esteve com a gente, pra falar sobre Cuidados com o Lar. Cuidados com o Lar. Foi um ótimo podcast. Renata, Thaís e Vitória. Foi excelente. Boa noite, meu querido. Muito boa noite, Lara Brin. Que bom vê-lo mais uma vez. Temos hoje personalidade ilustre aqui conosco. Uma pessoa que tem chamada a atenção de… Olha, eu ia dizer milhares, mas eu acho que são milhões de pessoas. Um baita autor que vai falar conosco sobre fé e religiosidade. Estou falando de Rodrigo Silva, que é teólogo. Bem-vindo, querido. Olha, eu que agradeço a esse carinho. Sou fã de você. Sou fã do Brasil Paralelo. Tava conversando com o pessoal ali fora. Tudo que vocês produzem é muito bom. E pra mim está sendo uma honra estar aqui. No passado houve um convite pra uma participação, mas depois mudaram os planos. Não deu certo, mas agora eu estou aqui. Eu espero que seja um bate-papo muito legal, que todo mundo possa curtir. E a gente possa conversar um pouquinho sobre essa temática essencial pra nossa vida. Que voz radialista ele tem. Nossa, total. Você sabe o que eu pensei também? Pessoa que está assistindo no Spotify, porque estamos no Spotify também, entendeu? A galera vai, nossa, vai até dormir. Essa voz, você consegue até, né? Um alento. Maravilhoso. Rodrigo, você é autor de vários livros. Um deles é este aqui, que eu tive o prazer de ler, O Ceticismo da Fé. Foi autografado agora. Inclusive, um beijo pra minha seguidora Cláudia, porque foi ela que me mandou esse livro de presente há uns, acho que há mais de anos já. E eu o li agora, recentemente. Obrigado, Cláudia, também. Um abraço pra você. Um abraço pra Cláudia. E você, mas você não é autor só deste. Fala um pouquinho pra nós da sua produção. Bom, eu tenho alguns livros publicados. Eu tenho um livro sobre a Bíblia de Aleph, a Ômega, que é um livro de introdução geral à Bíblia, com muitas perguntas que as pessoas fazem. Por que que o... De onde veio o nome Bíblia? Quem separou a Bíblia em capítulos e versículos? Por que que a Bíblia de versão católica tem alguns livros a mais do que a Bíblia de versão protestante? Houve um concílio de homens que realmente sentou e demandou o que seria a Bíblia ou não. É fato ou é mito que Constantino, que produziu a Bíblia, coisas dessa natureza. Olha que legal. Tem um outro livro também que eu escrevi sobre Deus. Ah, tem Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Não posso esquecer desse. É um livro que pra mim é um dos meus xodós. É um livro onde eu conto como a vida de Jesus foi no antigo Israel, na região que muitos chamavam de Palestina, se bem que esse é um nome anacrônico pro tempo de Jesus. E com a arqueologia, falando o que nós encontramos da época de Cristo, como era o movimento político da época, social, cultural. Jesus existiu ou não. Um contexto. Ilustrado. E outros mais. Agora também estou... Terminei um livro sobre Maria Madalena, que vai ser lançado no ano que vem. Onde nós estamos, assim, fazendo uma análise psicobiográfica de Maria Madalena. Com coisas surpreendentes que vão, assim, causar até estranheza em muitas pessoas, no bom sentido da palavra. Desafiador. E eu gosto de escrever, dar aula, sempre estou na minha casa com a minha esposa. E é muito gostoso. Que está aqui conosco, inclusive, belíssima. A Laura sempre me acompanha pra todos os lados. Eu acho muito bom, uma companheira fiel ali. E eu fico muito feliz com a vida. E também, de quebra, como arqueologia, é a minha praia. Acabei de chegar agora do Líbano. Sim, várias postagens maravilhosas. Exatamente. Ali a gente mexeu, escavamos no Oriente Médio. E tem um museu que a gente está construindo em Engenheiro Coelho. Eu vou deixar o convite pra vocês e pra todo mundo. Um dia visitarem ali, na cidade de Engenheiro Coelho, no Centro Universitário Adventista de São Paulo. Perto de Paulínia, ali perto de Arthur Nogueira. Naquela região ali, fácil. Qual que é a proposta do museu? O museu é um museu de arqueologia bíblica. Mas ele não é um museu, como eu diria assim, ele está umbicado numa universidade adventista, no Centro Universitário Adventista. Mas ele é pra estudar a Bíblia do ponto de vista da arqueologia. Então ele tem alguns propósitos. Letra A. Não por ordem de prioridade, mas apenas elencando. Letra A. Produzir pesquisa. Porque nós estamos num centro universitário. Então nós já temos artigos científicos, dissertações de mestrado e doutorado que foram feitas com base no acervo do museu. Tanto na USP, como no NASP, como no Museu Nacional do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Namba, que bacana. Então tem que produzir pesquisa. Em segundo lugar, é um museu também que tem um diálogo com a comunidade. Porque nós temos um Brasil carecendo de museus. Enquanto na Europa você tem tantos museus... Cada esquina. O Brasil é difícil. E nós tivemos a desdita do incêndio do Museu do Rio de Janeiro. Então ele propõe um lazer cultural. Como nós temos uma grande parte da população brasileira, sejam católicos, evangélicos, ou sem denominação, mas de linha cristã, que tem a Bíblia como regra de fé e prática, ou pelo menos um livro importante, por que não conhecer o cenário bíblico? Então a arqueologia põe a Bíblia dentro de um modelo... De um contexto histórico também. De um contexto histórico. Nós temos aproximadamente umas quase 3 mil peças no nosso acervo. 80% originais, 20% réplicas. E é uma riqueza que a gente tem ali. E o museu então ajuda a colocar a Bíblia dentro de contexto, traz cultura, produz pesquisa, e ajuda as pessoas a verem a Bíblia com outros olhos. Por exemplo, muita gente ouve Jesus falando não se põe em vinho novo, em odres velhos. O que é um odre? Não se sabe. Ah, sim. Atrás do museu nós temos um jardim, que a gente chamou de Jardim da Bíblia, onde estão plantadas árvores do Oriente Médio. Quando conta a história de Zaqueu, que subiu num pé de sicômoro. O que é um sicômoro? Nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. Que árvore é essa, né? A própria figueira não é uma coisa tão comum. Exatamente. E o sicômoro é um tipo de figueira, prava. Olha. Então tem muitas árvores que a Bíblia só... A salsa, a acássia, que foi feita a Arca da Aliança, o cedro do Líbano. Nós temos essas árvores plantadas ali. Então é um cenário que eu convido vocês e todo mundo que tá ligadinho aqui com a gente com conversa paralela, a um dia irem lá visitar o nosso acervo. E pergunta de curiosidade, assim, você comentou que vocês estão montando um museu. Isso, você como arqueólogo, foram peças ali que... Isso veio da tua escavação? De onde é que vem isso aí? Eu não posso, com a minha escavação, ir lá escavar e trazer, e colocar no museu. Seria ilegal. Então a única forma que nós temos de ter um acervo autorizado pelo país de origem e de maneira legal... Aliás, há duas formas. Ou se o país emprestar, por exemplo, Israel nos empresta peças que podem ficar 10 anos no Brasil e depois serem devolvidas. Inclusive, a gente tá fazendo uma parceria com a Universidade Hebraica pra trazer um acervo pra ficar... Esse não vai ficar 10 anos, não. Vai ficar talvez um ano e depois vamos devolver pra Israel. De peças que foram escavadas em Laquís, em Hirberto Keiafa e outros lugares de Israel. Essa é uma forma. A segunda forma, que não seria exposição temporária, mas permanente, é se você comprar peças em antiquários. Aí depende, cada país tem uma legislação diferente. O Israel, toda peça que foi encontrada de 1978 pra trás e que esteja numa coleção privada e que não compõe de restos humanos, inscrições ou ossoários, podem ser comercializadas desde que passadas pelo crivo do Departamento de Antiguidades, aprovado. E eles sabem da seriedade do museu que nós temos e não tem dificuldade. A última peça que a gente trouxe, inclusive, foi um carrinho sumeriano muito raro e demorou alguns meses pra Israel dar a liberação pra sair. Então nós temos a documentação de tudo, o certificado de autenticidade, é uma coisa muito séria pra poder compor o nicho acadêmico que o museu possui. Fantástico. Sabe o que eu estou pensando? Este museu vai ser muito importante pro imaginário das pessoas com relação à Bíblia. Sabe que eu acho que uma das lacunas, isso eu digo por experiência pessoal, uma das lacunas maiores que há hoje daquele que quer crer, ou que mesmo que não queira, mas por curiosidade histórica, queira conhecer a vida de Jesus e a efetiva vida de Jesus, é o hiato. Nós temos um hiato temporal enorme. Não existem fotos, não existem desenhos, não existem quadros. Existem quadros que foram criados ao longo dos séculos e que a gente não sabe se reproduzem exatamente. Eu vi você comentando recentemente, achei ótimo, a sua aprovação ao seriado The Chosen. E uma das que você gostou muito, que recomendava, achei ótimo. E uma das coisas que me passou pela cabeça foi, caramba, como The Chosen povoou o nosso imaginário, nos dá os contornos daquilo que parece meio abstrato, dependendo da passagem, e o museu vai muito nesse sentido. Com certeza. É lógico que até eu fiquei, até agradeço muito ao pessoal do The Chosen, eles entraram em contato comigo para a gente fazer umas... Influencer, né? Alguém já entrou em contato com você? Comigo também não, influencer. Eu fiquei muito feliz e eu mandei para eles as observações, que eles pediram algumas observações técnicas e eu falei, é lógico, quem trabalha, inclusive vocês têm produções não só de documentário, mas também, porque eu sei que a Brasil Paralelo está entrando também no nicho de filmes, você tem que dar um espaço para a liberdade, para a poética, licença poética. Tem que dar um espaço para isso. Em primeiro lugar, porque nós não temos todos os detalhes. Há lacunas e lacunas. Há lacunas. Em segundo lugar, que há coisas que, se você as trouxer como estavam, você não vai estar comunicando nada. Por exemplo, como é que eu faço uma cena do passado de amor sem um beijo, sem ele pegar na mão da mulher e não tem como. Só que no passado algumas regras não tinham. Então não vai comunicar nada que é uma cena de amor. Vai ser tão fidedigno. Não vai ser... É, para a nossa realidade. Sim. Vai ser fidedigno, mas não vai ser comunicativo. Sim. Ou, por outro lado, se você quer uma questão de fidedignidade, como é que eu pego a cena, por exemplo, de quando Abraão pede o servo dele, Lézer, para jurar colocando a mão na sua virilha, que era como os homens juravam. Um colocava a mão na virilha do outro. Como é que eu faço uma cena... Hoje em dia, isso aí é complicado. Então você tem que usar uma licença poética. Olha ele, olha ele. Exatamente. Agora, só que a licença poética, ela não pode ser tão exagerada a ponto de macular o histórico. Sim. O histórico. Às vezes acontece. Não é porque eu tô falando de Egito que eu vou sempre colocar uma pirâmide lá no fundo. Eu acho que não é bem por aí que a coisa vai. Você tá entendendo? Eu já trabalhei como consultor histórico de novelas bíblicas. Olha! E eu lembro que sempre tinha às vezes o diretor de arte, mas não dá pra gente colocar... Colocando uma pirâmide. A gente tem que botar uma pirâmide. Eu falei, não, não dá porque essa cena aconteceu nesse lugar. É como se eu colocasse... Não tinha lá. A pirâmide não tava lá. Não estava lá nesse lugar. É como se eu fizer uma cena no Brasil mostrando Manaus e colocar o Crisca Denton no fundo só pro americano identificar que é Brasil. Sim. Não faz sentido. Excelente observação. Então não é bem por aí a coisa. Então a gente tem que dosar um pouquinho entre a licença poética e a fidelidade histórica. Dosagem equilibrada acho que dá certo. Agora essa questão da arqueologia eu acho muito interessante também porque você mesmo faz algumas pesquisas e mostra até de uma forma até mostrando pros cristãos brasileiros no mundo como um todo que hoje em dia é uma coisa que até quando você fala alguns cristãos é uma coisa até pra se sentir um pouco incomodado no sentido de cara, você fala que ateus, por exemplo e agnósticos às vezes sabem muito mais de Bíblia do que os próprios cristãos assim. Não, isso está documentado em pesquisa. Como é que você enxerga isso? As pessoas então elas estão buscando mais uma ou as pessoas esqueceram assim da fé por que que o ateu sabe mais? Por que que o agnóstico sabe mais? Será que é pra defender então o posicionamento dele? Por isso que ele estuda? Entendi. Olha, responder de maneira genérica é complicado que o ser humano não foi feito em série como um automóvel se você tem um automóvel qualquer da marca Volkswagen e ele começa a dar um problema ali você leva no mecânico se o camarada for bom ele fala assim olha, ele está com um problema assim por que que ele sabe? Foram feitos em série às vezes o defeito de um vai ser o defeito de todo mundo aí ele chama o recall pra poder corrigir ser humano não foi feito assim mesmo que tenhamos patologias traumas similares nós ainda somos únicos aliás há coisas que só você tem no universo e ninguém mais a íris do seu olho a digital do seu dedo o seu DNA e a sua personalidade esse é seu ninguém você pode ter um irmão gêmeo você pode ser até um uma questão de clonagem é outra é outro indivíduo é outro ser então como não fomos feitos assim em série é difícil falar de maneira geral mas eu vou responder a sua pergunta com uma outra pergunta por que que ateus buscam tanto a bíblia e continuam negando a Deus? por que que médico fuma? por que médico fuma? por que que um médico um especializado em pneu pneumologia fuma tem muitos médicos que fumam então é difícil entender quando a pessoa tem parece que de alguma maneira aquele conhecimento não alcança ao mesmo tempo que eu falo parece que o conhecimento não alcança por alguma razão eu não falo isso num tom acusatório do ateu eu faço num tom reflexivo a mim mesmo o que que eu Rodrigo cristão estou fazendo que possa facilitar ou prejudicar ou dificultar o entendimento o entendimento do ateu a respeito do Deus que eu acredito excelente então eu tenho que fazer sempre essa pergunta então aliás esse o seu livro ceticismo da fé primeiro muito me surpreendeu porque eu olhei e falei pô vai ser um puta livro chato com a linguagem técnica e não é é um bate papo como este aqui embora ele tenha muitos fundamentos aliás inúmeras pesquisas você cita nossa dezenas talvez até centenas de outros autores e numa linguagem palatável acessível achei sensacional você abre esse diálogo tanto é que eu achei vamos começar pelo título né os ceticismos da fé já parece um paradoxo e você já abre falando que este livro é fundamentalmente aqueles que não são crentes que ele está aberto para aquele diálogo e incentiva aqueles que creem em Jesus que questionem que levantem questionamentos que façam perguntas e aí a minha pergunta é questionamento então não é incompatível com fé não são coisas incompatíveis definitivamente não na verdade até esse título ele saiu o seguinte eu estava eu tive o privilégio de dar três entrevistas ao Jô Soares eu fui uma vez lá e me convidaram na época eu era o grande talk show na época não tinha podcast na época então era o Jô Soares era maravilhoso aí eu fui tudo bem deu certo depois chamaram de novo você lembra o ano? foi bem antes da internet é difícil porque não tinha nem YouTube não tinha nada disso não lembro teria que eu checar aí eu sei que eu dei uma entrevista um ano depois a Rede Globo chamou de novo para uma segunda entrevista e deram dois blocos já me surpreendi porque diziam que na época as pessoas até pagavam para ir ao Jô Soares quem queria lançar um livro pagava ficava na fila depois de mais um ano chamaram de novo e foi o convite do Jô Soares e deu mais dois blocos então foram três entrevistas sim que eram três blocos dois ali eu percebi uma coisa e aí eu vou responder a sua pergunta que a moral não era minha porque eu não não era ator não era artista não era nada né e em segundo lugar eu aprendi que é o tema de Jesus que atrai o tema de Deus ainda atrai e aí no final dessa terceira entrevista já estava nos momentos finais e tempo de televisão é cronometrado o Jô Soares falou alguma coisa Rodrigo tal, tal, tal aí eu falei isso Jô, às vezes a gente tem que questionar assim porque a fé é racional quando eu falei que a fé era racional ele falou assim Oi Oi essa aí é a maior antifrase que eu já vi aqui nesse programa Rodrigo agora e eu falei que ele não a fé tem que ser racional agora precisamos de mais um bloco para explicar não tinha sim um bloco eu tinha poucos segundos eu falei assim a fé se ela não for racional ela não é fé fideísmo exato aí ele disse brincou você é o cara e terminou o programa assim mas eu fiquei com aquilo na cabeça as pessoas pensam que a fé é irracional é emocional é emotiva e ela não pode ter questionamento e ela é arrebatadora assim aquela coisa o ceticismo da fé começou lá você acredita ou não acredita ou se acredita ou não acredita e não é bem assim na bíblia se nós olharmos a bíblia não coloca fé e dúvidas como incompatíveis vou dar exemplo o pai da fé na bíblia para quem está acostumado a ler o texto é Abraão a bíblia Abraão tem o título de o pai da fé só que a primeira vez que Abraão abre a boca para falar qualquer coisa na bíblia em Gênesis capítulo 15 é para expor uma dúvida como que eu vou ser pai de uma grande nação ele duvidou várias passagens da bíblia Deus até incentiva a dúvida saudável fazei prova de mim diz o senhor façam prova de mim provai e veja que eu sou Deus vamos arrazoar diz Isaías falando Isaías usando a voz de Deus arrazoemos vamos sentar vamos colocar a cabeça para funcionar Jesus terminou a missão dele no Calvário fazendo uma pergunta Deus meu Deus meu por que me desamparaste e eu não achei que Jesus só estava ali fazendo um teatro ele estava realmente como angústia uma pergunta honesta então a fé não é incompatível com a dúvida o tipo de dúvida que ofende a Deus não é a dúvida honesta e sincera que todos nós temos enquanto seres humanos os humanos pensantes a dúvida que ofende a Deus é a dúvida insistente em face a evidência dada entendi entendeu a dúvida insistente em face a evidência dada então você não me conhece eu estou chegando a primeira vez você vai me pedir minha credencial agora você já me conhece eu sou seu médico já operei sua família conheço todo mundo e tudo você coloca em dúvida o meu trabalho e você já está me ofendendo é como a galera por exemplo que duvida da existência de Cristo que já está amplamente documentado você tem um trabalho de arqueólogo você está trazendo você está montando um museu para mostrar ali provas cabais de tempos passados e tal e aí tem uma galera que acha que ainda é um livro de ficção de que foram sei lá que qualquer pessoa poderia escrever que o cara não existiu o filho do homem não existiu isso é inventário isso é igual sei lá qualquer história é um Hamlet melhorado sei lá é um pouco nisso nessa pegada um pouco nisso mas eu acho que um pouco mais profundo porque ainda está no campo intelectual vamos falar da religião já que o nosso bate-papo aqui é fé e religiosidade vamos falar também da religiosidade como povo de Deus como povo de Deus Deus já deixou provas indeléveis de que o livro vou falar dentro do nicho cristão sim que é lógico que religiosidade vai o budista o muçulmano mas eu estou aqui falando dentro do nicho cristão que é o que eu posso me sentir membro não representante mas membro dentro do nicho cristão já está claro que a bíblia é o livro sagrado de Deus e a bíblia colocou as normas de Deus ali e nós estamos vendo hoje muitos cristãos que apesar das evidências bíblicas estão querendo seguir uma coisa sua criar sua religião e chamar de cristianismo e chamar de cristianismo exatamente meu corpo minhas regras sendo que não é isso que a bíblia diz isso é uma teimosia é uma dúvida que não é uma dúvida honesta não é aquela dúvida assim Lara sinceramente eu estou com dúvida o que você falou não ficou claro pra mim não você já falou já ficou claro e eu continuo duvidando eu continuo fazendo do meu jeito mas é mais como fazer do meu jeito é o cristão pelo direito de abortar exatamente esse tipo de incredulidade de dúvida é que ofende a Deus e não há dúvida honesta sincera que pelo contrário ela é ela é estimulada na bíblia como eu falei façam prova de mim diz o senhor porque raciocine se Deus não desse evidências de si mesmo se Deus nos obrigasse a acreditar nele de maneira assim impositiva impositiva sem nenhuma evidência qual a diferença de Deus e do ídolo por que que eu adoro o Deus de Israel e não Baal por que Baal não deu prova nenhuma que ele é Deus tá mas o Deus de Israel também não deu eu tenho que citar pela fé por que que eu tenho que citar pela fé esse e não o outro então pra mim sim Deus faz ele dá provas de si mesmo ele dá evidência de si mesmo depois ele convita a fé e quando ele fala o seguinte creia e você vai ver coisas maravilhosas não é o primeiro passo é porque ele já revelou pra você quem ele é ele já revelou que todas as pessoas que Jesus curou você crê crê o Senhor então vá que a sua fé te salvou aí muitas pessoas falam pois é Jesus falou no início pra ele crer mas calma quando Jesus falou pra ele crer ele já vinha a Jesus por que? porque ele já tinha ouvido falar que Jesus tinha feito milagres e maravilhas então não foi gratuito não é como se você encontrasse alguém na rua agora é exato você pode me curar? não ele foi até Jesus porque ele já tinha as evidências o evangelho de João chama isso de os sinais que Jesus operava para que saibais que o filho do homem tem poder por isso até que houve curas à distância exatamente então as pessoas que vinham é porque já tinham as evidências dadas é Rodrigo você citou uma frase uma passagem no seu livro que eu transcrevi pra cá porque eu acho que isso aqui retrata muito bem a mentalidade que existe hoje fundamentalmente nas universidades mas não só que é uma passagem do autor Paulo Bittencourt que inclusive estudou pra ser agora não me lembro mas ele estudou muito o cristianismo ele quase foi pastor se eu não me engano alguma coisa assim e ele diz assim nada pode ser mais incompatível com o livre pensamento do que crenças religiosas pois em nada há mais dogmatismo do que na religião só livres pensadores são pessoas verdadeiramente racionais seu ceticismo não as deixa ser enganadas por nenhuma ideologia e me parece que isso aqui resume perfeitamente hoje o pensamento do universitário moderno do cientificismo que é a nova religião é a nova religião trocamos de religião a nova religião é o cientificismo a que que você acha que se deve essa ascensão presunçosa tão grande hoje que tomou o lugar do que há não muitos séculos era o lugar de Deus como é que foi esse salto eu poderia dar dois ou três fatores que respondem isso aí o primeiro deles um trauma causado talvez pelos próprios representantes de Deus falamos disso não é isso sim eu sempre me pergunto quando eu trato com ateus com incrédulos o que que eu contribuí pra aquilo ali então houve mandos e desmandos em nome de Deus nós sabemos disso infelizmente houve guerras em nome de Deus e vamos aqui não é questão de setorizar não porque era dos dois lados se eu puder falar assim de maneira franca você pega a Europa você tinha gente sendo morta em nome do Papa e gente sendo morta em nome de Calvino vai lá pra pra Genebra e você tem lá o Miguel de Cerveiro que foi morto amando de Calvino lá mandou pra fogueira então quer dizer discordou de Calvino é fogueira então quer dizer foram abusos coisas em nome de Deus que não deveriam ter feito isso causou um certo ojeriza ojeriza a ponto que o mundo quis romper dos agrilhões da religião isso foi um motivo segundo motivo a humanidade sempre teve a propensão a querer viver sem Deus sempre ela teve essa propensão a querer viver sem Deus porque viver com Deus implica em muito compromisso responsabilidade as pessoas não querem isso não querem isso então eu quero um motivo pra romper com Deus então pegaram e romperam e o curioso tem uma frase do Chatterstone que até o Olavo de Carvalho menciona mas o original dessa frase do Chatterstone que fala o seguinte o problema é que quando você deixa de acreditar em Deus você começa a acreditar em qualquer besteira você vai acreditar em alguma coisa aliás até eu abro um parêntese aqui na minha resposta pra dizer que é um ledo engano achar que fé é coisa de crente fé é coisa de ser humano e que me perdoem os ateus que vão agora eles tem religião tem religião o ateu vai falar não eu não tenho fé não tem fé como o próprio Bittencourt falou não tem fé ele tem você entendeu uma fé cega na ciência uma fé cega na política nos governadores e tudo mais ele só trocou em si mesmo em si mesmo não existe a não religião exatamente e o terceiro motivo que eu acho que é profético Jesus falou quando vier o filho do homem porventura achará fé na terra se ele falou isso lá atrás eu sabia que isso iria acontecer e se a gente pegar agora desde essa ruptura que houve da razão com a fé da universidade com o ensino religioso é porque as universidades foram criadas por cristãos sim com certeza e hoje eles odeiam sim as primeiras universidades as universitas foram criadas Bolonha se eu não me engano Roma Bolonha as três primeiras não sei se foi Paris a terceira que foram fundadas pela igreja e todo o sistema era ora et labora reza e trabalhe e você tinha toda aquela questão a teologia era a rainha das ciências isso houve a ruptura ali no século XVI quando você começa vários movimentos que vão reagindo contra a igreja o próprio surgimento do iluminismo aí você tem o iluminismo francês você tem o iluminismo inglês de David Hume você tem o Wolf Klarung do alemão depois você tem também a própria surgimento da ciência moderna tem uma maneira mais racional agora o curioso é que toda essa efervescência de um universo que pensou que podia viver sem Deus foi quebrado por um que eu me permitam chamar aqui de profeta ateudo por que que estou falando profeta ateudo é porque sem querer ele fez as vezes de uma voz profética estou falando de Friedrich Nietzsche Nietzsche falou Deus morreu e quando a gente assim diz Arastutra e o anticristo que ele descreve a morte de Deus ele fala assim igrejas são sepulcros de Deus porque na época a Europa estava tendo uma decadência espiritual tremenda e o Nietzsche falou assim vocês sepultaram Deus os cultos e as missas eram chatos tanto é que falando num contexto católico por isso que vem o concílio Vaticano II pra tentar fazer um odiornamento da igreja e do lado protestante também vieram aqueles movimentos mais carismáticos e tudo mais porque realmente a igreja sepultou Deus só que com a morte de Deus surge de acordo com Nietzsche o Juhlbermensch que é pobremente traduzido pra super-homem só que o Juhlbermensch em alemão é mais do que super-homem é um ultra-homem um homem que está acima que crê em si mesmo só que o Nietzsche prevê ali porque tem no momento e o Nietzsche conseguiu escrever também em forma de contos que tem um louco que fica na rua gritando Deus morreu Deus morreu quem vai nos expulgar dessa morte não estamos preparados pra morte dele as igrejas nos sepultaram e Nietzsche fala que das cinzas do Juhlbermensch vai surgir a descrença o desencanto e ele parece que ele estava adivinhando Nietzsche morreu se não me engano em 1900 ou 1901 e 14 anos depois 1914 primeira guerra mundial depois segunda guerra mundial profético aí o ser humano percebeu que ele não era o senhor da história hoje se eu posso pegar a sociedade líquida do Bauman ou pós-modernidade como alguns preferiam chamar Lipovistik nós estamos agora em uma era de pessoas que não querem se tornar adultos porque esse adulto implica na responsabilidade então nós temos pessoas de 30 a 40 anos a geração The Friends lembra o seriado The Friends não constituíram família que moram com os pais e tem a cabeça de 16 anos até hoje o cara está com 40, 50 anos e tem a cabeça de 15, 16 anos 13 anos no máximo pra alguns casos e se tem filho a mãe que cria eu não quero crescer sabe eu não quero crescer eu quero ser criança e aí eu também não quero Deus porque Deus implica em responsabilidade e religião também e aí vem a resposta social hoje da cosmovisão que domina você pode ser o que você quiser então se você quiser ser uma criança até os 60 anos e todos os setores estão prometendo isso agora recentemente estava o filme da Barbie fazendo todo o sucesso a Barbie era isso quando a Barbie começou a Barbie há 40 anos que ela começou ela oferecia para as mulheres isso você pode ser o que você quiser você só não pode ser as coisas normais de mulher você não deve ser mãe você não deve ser esposa você deve ser tudo menos isso mas é o argumento feminista de você pode fazer o que você quiser da sua vida desde que você não queira ser dona de casa e ter seus filhos e cuidar do seu marido exatamente a medicina também hoje oferece que você pode ser qualquer coisa você pode ser homem você pode ser mulher você pode ser qualquer coisa você pode ser alfabeto todo dia vou fazer só um pequeno parênteses você pode ser qualquer coisa na medicina atual agora mas você é um arqueólogo você vai chegar lá na frente quando você vai escavar lá e ver um esqueleto você só vai dizer isso aqui é homem ou mulher exatamente mas criaram essa ideologia se me permite até já que você falou isso é como se fosse o eco edêmico da voz da serpente vocês serão iguais a Deus porque Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto serão abertos os olhos de vocês e vocês serão iguais a Deus então Eva não comeu o fruto proibido porque ela estava com fome ela não comeu o fruto proibido porque não tinha outro parecido não é porque ela queria cobiçar ser igual a Deus muitas vezes as pessoas acham assim Rodrigo que mané diabo que nunca vi a gente vê o estereótipo com chifre com tridente ele todo vermelho chegando na sua bunda assim te dando uma uma tridentada mas é assim que o diabo se aproxima das pessoas é claro que o diabo chega é claro que em primeiro lugar ele existe isso vamos falar sobre isso primeiro ponto é isso ele quer que você saiba que ele não existe exatamente é vantajoso para ele caricaturizar-se é vantajoso para o diabo caricaturizar-se ele existe e eu lamento dizer que embora eu respeite todas as opiniões até as contrárias a minha mas eu posso lamentá-las existe um grupo de teólogos em todos os setores protestante católico de uma teologia liberal ou progressista que cada dia que passa ela assume facetas assim mais irreconhecíveis do ponto de vista da teologia e uma dessas facetas dessa teologia liberal é que o diabo é um mito inclusive no setor católico teologia da libertação eu não vou dizer a teologia da libertação propriamente dita mas teólogos da libertação sim que colocam que o diabo é apenas um mal social é interessante porque esse é um dogma da igreja inclusive recentemente eu assisti eu estava vindo de viagem aí no avião 13 horas de voo eu peguei do Líbano para Dubai Dubai para o Brasil aí estava passando dos filmes era o exorcista do papa eu vou ver esse aqui é baseado em fatos reais tem uma mínima com coragem eu tenho medo de gremlins para você ter noção eu já participei de uma situação de pessoa possessa não é nada agradável mesmo graças a Deus Deus me deu a vitória sabe mas no filme esse detalhe que eu queria pegar para ilustrar o problema é que tinha um papa um padre exorcista que reportava direto ao papa e havia teólogo querendo desmenti-lo querendo acabar com aquela ordem do exorcismo que o diabo não existe como se fosse um teatro uma insanação e até eu lembro havia na igreja eu estou tentando lembrar o nome do autor aqui um que escreveu um título um artigo muito capcioso nos anos 60 para responder a teologia liberal dizendo assim o diabo não existe Deus não sabe qual que é o trocadilho do tema o diabo não existe ok Deus não sabe Deus não é onisciente Deus não é o que vocês pensam que ele é então é muito complicado isso é lógico que além de pregar a não existência do diabo uma outra coisa que ajuda muito o diabo é a forma infantil como alguns tratam o exorcismo entrevistando o diabo quem você é aqui eu tenho poder então hoje assim dá uma vergonha muito grande alheia eu diria de alguns que assim brincam com a fé das pessoas quase uma dramaturgia uma dramaturgia ele leva a pessoa ali e alguns são você vê que são atores que são ensaiados para fazer ali tem uma autossugestão é quase um Hermes e Renato eu sou capeta exatamente só que só que travestido de seriedade sei o que eu posso chamar de seriedade então não é por aí porque também um intelectual vai olhar e vai assim é nisso que vocês acreditam né e a gente tem que tomar cuidado também Arthur e Lara com uma forma de possessão mais subliminar que nós talvez não percebamos porque assim como tem um estereótipo medieval do diabo contridente e chifre e vermelho e patas de cabra existe também o estereótipo que o diabo é sempre aquele que está retorcendo virando a cabeça numa cama vestida de camisola existe um tipo de possessão mais detalhado delicado mais fino mais fino sutil que o camarada não torce a voz mas por exemplo um Adolf Hitler quando está com o seu poder conclamando as pessoas a matarem os judeus em que pese a oratória dele o recurso existe um um domínio das massas ali e o diabo ele vai sofisticando os seus métodos então a gente tem que notar que há sutilezas de possessão que nós não percebemos e vou mais além o que eu falo agora vai surpreender vocês até uma pessoa sincera a Deus pode não necessariamente ser possessa mas no momento de fraqueza espiritual ser usada pelo diabo eu tenho exemplo bíblico disso Jesus estava na iminência da sua morte sofrendo toda a angústia do calvário do que ele saberia que havia de enfrentar e quando ele falou eu vou morrer o filho do homem vou ser atirado Pedro pula na frente e fala senhor para com essa conversa tem dó de ti senhor Jesus olha nos olhos de Pedro e fala para trás de ti satanás vá de retro vá de retro sabe saia olha Pedro era um homem sincero era um apóstolo de Cristo estava ao lado de Jesus o primeiro papo se Jesus estava ali considerando que o ambiente era sagrado porque reza a tradição popular que onde está Jesus o diabo não entra reza a tradição popular não necessariamente a bíblia porque Jesus estava no deserto o diabo estava lá Jesus estava na sala e o diabo falou com Pedro então quer dizer o diabo é petulante então nós temos que tomar cuidado e fazer a pergunta sincera ao texto o que que passou na cabeça de Pedro em termos de fraqueza espiritual que ele se permitiu abrir a boca e deixar que o diabo falasse por ele é um poder de um tipo de possessão se eu posso chamar assim muito sutil Rodrigo e o diabo entra ou pelo menos influencia principalmente o próprio cristão porque quanto maior for o contra testemunho do cristão maior vai ser vai ser a crença no próprio diabo ou o espaço que se vai abrir para o próprio diabo e o cristão cai o cristão cai claro e muitas vezes o cristão tem um contra testemunho forte demais no seu livro você conta uma história bacana sobre Mahatma Gandhi acho bacana que você compartilha aqui conosco uma história triste é assim uma história bacana no sentido de ilustrar isso que eu estou falando mas é terrível a história mas ela ilustra muito bem isso que eu estou dizendo e queria que você comentasse já que nós imagino estamos falando com uma parte significativa de cristãos o poder que o testemunho e o contra testemunho deles tem porque muitas vezes a pessoa acha que assim é aquele Deus que está lá longe ou você crê nele ou você não crê nele mas muitas vezes a crença do que está aqui do lado vai passar pelo espelho que você é de Deus conte para nós a história olha eu posso dizer eu costumo dizer que a minha vida é a única bíblia que muita gente está lendo lá fora exato estamos falando de Mahatma Gandhi e eu até tomo cuidado no livro de sempre trabalhar com fontes primárias porque tem muita historinha de internet que você vai não tem então não se eu falei foi uma biografia dele uma biografia autorizada autorizada que eu digo no sentido de embasada com dados e tudo e uma das biografias de Gandhi que eu li conta esse fato que quando ele estava na África do Sul por duas vezes ele foi rechaçado na igreja numa igreja metodista e ele queria até conhecer Jesus ele ficou encantado leu a bíblia leu a bíblia os evangelhos e ele foi ele foi escorraçado por ser negro o negro Gandhi não era negro do ponto de vista que a gente imagina um negro hoje mas por ser indiano ali ele já era negro você sabe disso ele era mestiço e tudo e depois ele foi de novo e foi rechaçado de novo uma segunda vez e aí onde ele falou a famosa frase eu não sou cristão por causa dos cristãos e ele falou olha Jesus é maravilhoso ele é tudo mas ele foi um péssimo líder ele encantou com Jesus por causa dos seguidores de Jesus que ele falou assim esse homem é demais ele é o que eu preciso pra lutar contra o sistema de castas do meu país é o famoso que estraga o fã clube o fã clube aí ele falou assim mas ele não deve ser tão bom assim porque ele não conseguiu convencer ninguém pensar que a Índia podia ser cristão hoje exatamente Gandhi voltaria cristão e talvez a Índia seria o maior pós-cristão do mundo hoje isso é muito triste o que poderia ter sido por causa de um testemunho ou de um contra-testemunho isso que você fala eu percebo muito inclusive todos nós estamos em redes sociais produzimos conteúdo e é uma coisa que assim às vezes eu guardo também pra mim claro não é um momento pra ficar tretando nem nada mas eu percebo também um movimento de cristãos às vezes recém-convertidos também que querem apontar o dedo na sua cara né você que tem 30 anos de fé você que tá vivendo a sua vida você que não desculpe o termo caga a regra mas é o cara que quer dizer como você deve seguir a sua vida né e fala em nome de Jesus e fala em nome de Deus ah porque é assim tem que ser assim senão você vai arder no mármore do inferno entendeu e muitas vezes desliga a câmera e entra no site pornográfico exatamente e sabe e não os exemplos sabe os frutos não os frutos exato não corroboram com o que é dito também né e não é nem por isso que às vezes podem até corroborar mas às vezes o argumento o jeito como é passado a mensagem né eu fico eu conversei muito com o Leandro Aguiar né que é ele é protestante gosto muito dele ele é maravilhoso fala de marketing digital e tal ele é um cara muito humilde assim é um dos caras cara que mais revolucionou o marketing digital e tal cara eu sentei uma vez eu bati um papo franco com ele com relação a isso e ele falou Arthur eu tento fazer da minha vida o seguinte cara Jesus agiria dessa forma Jesus falaria dessa forma Jesus humilharia os seus seguidores Jesus trataria as pessoas como imbecis não faria então eu não faço entendeu ele ele posicionou dessa forma o que que você acha dessa galera que tá na mí tá nas redes sociais que acabam é eu ia falar contribuindo contra mas não existe essa expressão que acabam tirando as pessoas da fé não paradoxalmente falando contribuindo contra né porque o jogador que faz o gol contra ele está contribuindo contra né né eu vejo dois extremos aqui que nós devemos evitar todo mundo que tá na mídia hoje seja na mídia digital televisiva e aqui com todo respeito e humildade vai um aqui uma dica aos meus colegas que são teólogos e tudo mais um extremo que eu acho que devemos evitar é o extremo de você não deixar claro o que você acredita você entendeu do isentão o isentão ou aquele que só fala coisas que vão agradar sim você entendeu eu sou religioso eu sou padre eu sou pastor eu sou coisa mas vou nos programas aí só pra falar de amor de inclusão não diz você é a parte do sacrifício você é a parte da cruz né e com todo respeito assim por exemplo eu não sou católico mas eu conheço bastante as doutrinas católicas que meu mestrado e doutorado foi na universidade católica eu vejo alguns padres falando algumas coisas nas redes sociais nos programas que eu falo assim isso não é o dogma da igreja não é o que a igreja acredita mas ele nunca fala nunca se posiciona daquilo porque ele não quer ganhar pedrada então mas então tem a ver com politicamente correto também o cara não querer ser cancelado exatamente não quer ser cancelado e Jesus falou aquele que me negar entre os homens eu negarei então tem esse extremo daqueles que pra ser excessivamente corretos do ponto de vista político politicamente correto não ser cancelado ele nega nega e fica ali flutuando 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 eu lembro que uma vez num debate que eu tive que ir eu nunca pensava que eu um adventista tinha que defender a igreja católica de um padre de um padre franciscano porque o que ele tava falando da igreja lá não fazia sentido ele tava acusando a igreja de tirar de colocar Jesus branco pra esconder do mundo que Jesus era negro isso não foi verdade e olha que eu não sou católico então tem esse extremo de você não deixar claro o que você acredita pra não ser cancelado e o outro extremo é o extremo de você pegar o que você acredita e colocar de uma maneira tão deselegante uma discordância de maneira tão desrespeitosa que você assim sabe tá sendo um chato não dá vontade de te ouvir porque a sua arrogância fala mais alto é o chatólico é o chatólico então esse aqui é o contrário é outro extremo ele não tem vergonha de dizer o que ele acredita mas ele coloca o que ele acredita de uma maneira assim tão soberba tão sabe é prepotente é prepotente a pessoa se bota num pedestal olha não é cortando a orelha de malco que eu vou defender Cristo aprendam com o erro de Pedro sabe de uma coisa não sei se já foram pra Israel alguma vez não vou contar uma historinha pra vocês o dia que vocês foram pra Israel as igrejas católicas mais bonitas e bem preservadas que estão em Israel são as que são de origem franciscana por quê? não a dos cruzados com exceção da igreja de Santana que fica ali no Betesda em Jerusalém a única igreja da época dos cruzados que tá de pé as outras estão de pé assim igreja de Santo Sepulcro é um pedaço aqui que foi destruído depois fizeram outro por cima um monte de aglomerados de capelas que foram destruídos por guerras e mais guerras você vê no Santo Sepulcro na igreja da Natividade você vê as marcas da guerra da briga briga que aliás tem até hoje porque uma parte da igreja é católica ortodoxa outra parte é armênio outra parte é católico romano e às vezes você vê um padre brigando com outro lá por causa de uma vassoura que foi colocada a ponto que a igreja do Santo Sepulcro quem tem que abrir e fechar a igreja todo dia é uma família muçulmana porque os cristãos não se entendem pra abrir a igreja do Santo Sepulcro gente que loucura agora vamos mudar o espectro e vamos falar das igrejas franciscanas são lindas preservadas bonitas lugar agradável da custódia de terra santa que são as propriedades dos franciscanos aí você pergunta qual a diferença histórica pra dos franciscanos ser tão bonita tão agradável tão bucólica e as outras igrejas serem tão sendo que são todas católicas quando São Francisco de Assis chegou lá era a época das cruzadas ali estava na mão dos muçulmanos o líder muçulmano ouviu está chegando um homem chamado Francisco e ele tinha sido militar o pequeno francês né Francesco ele tinha sido militar então já chegou a notícia chegou um militar aqui com um grande exército então eles armaram até os dentes pra enfrentar mais uma cruzada dos cristãos quando viram ao longo do caminho essa história é real Francisco de Assis vindo com um monte de mulheres crianças gente pobre gente humilde com roupas rasgadas aí perguntou onde está Francisco de Assis estou aqui e onde está o seu exército aqui atrás de mim e onde estão as armas de vocês ele mostrou a mão calejada e o que vocês vieram fazer aqui servir a vocês como nos servir porque Jesus mandou servir o inimigo a gente veio servir vocês resultado nunca foi derramado sangue numa situação dessa terras foram concedidas aos franciscanos que estão até hoje na custódia de terra santa o que veio na base da espada da violência da imposição não deu um bom resultado não estou dizendo que a gente tem que ser vaquinha de preser para aceitar tudo não é questão de ser pacifista né exatamente mas assim ter o bom senso de saber eleger minhas batalhas o modo como ir sabe não é nem por força nem por violência do senhor mas pelo meu espírito e as pessoas tem que aprender isso hoje na conversa e tem uma frase ela é atribuída a santo agostinho mas não existe a fonte primária dessa frase então vou citar a frase mas ela não é necessariamente santo agostinho no essencial unidade no não essencial diversidade em tudo caridade muito bom há coisas que a gente não pode ter opinião particular já está sacramentado não posso ter uma opinião diferente da sua sobre o nazismo isso é de onda e acabou o crime é de onda não tem opinião particular no essencial unidade há coisas que você vai ter a sua vivência você vai ter a minha em tudo caridade muito bom e essa coisa da dose da força que você emprega eu sempre pensei muito sobre isso muito e o Jordan Peterson tem uma entrevista em que ele fala algo que eu falei caramba é exatamente isso ele fala assim você não pode ser fraco a ponto de a pessoa olhar pra você e constatar que você é fraco porque se você não for violento sendo fraco isso não é virtude nenhuma porque afinal de contas você não tem a potência da força a fraqueza atrai a agressividade e a fraqueza exatamente homens fracos que é diferente por exemplo de São Francisco São Francisco não fez isso porque ele era fraco é porque ele era mentalmente muito forte inclusive que ele se submeteu àquilo porque do contrário ele poderia ter proposto uma negociação alguma coisa que saísse mais fácil ali pra ele e tudo mais mas o Jordan Peterson fala algo fantástico ele fala assim se você tiver a potência da força a potência da violência a capacidade da violência e por virtude não ousar exatamente aí você é verdadeiramente forte porque todo mundo olha pra você e pensa assim se ele quisesse ele poderia rebater uma pessoa que se cala por exemplo diante de uma coisa de uma atrocidade muito grande ela escolhe se calar por exemplo porque ela consegue ver benefícios futuros de conversão etc e tal de si mesma e do outro você sabe que ela poderia argumentar você sabe que ali haveria muito que ela pudesse dizer mas ela escolhe não usar aquilo então esse é o verdadeiro forte é aquele que tem a arma a espada está na bainha mas a espada existe ele escolhe usar ou não usar eu acho isso fantástico porque que Miguel não destruiu o dragão ainda é porque ele não tinha força imagina é porque não chegou a hora é então a gente tem que saber também a hora você entendeu de agir e Deus que está no comando estamos num grande conflito entre o bem e o mal sim mas não é por força nem por violência ah mas sem dúvida é pelo espírito e o espírito sabe a hora de agir isso eu coloco muito bem citando o Peter George Peterson quem é obrigado a usar a força porque é forte é o mais fraco é o mais fraco porque ele não tem domínio sobre si exato nas artes marciais essa é a primeira coisa que a pessoa aprende ela aprende a arte marcial e aprende a dominar a arte marcial exato mas ela é fraca exato Rodrigo você citou Nietzsche agora há pouco e Nietzsche dialoga muito com Dostoiévski embora um fosse de fato crédulo e outro incrédulo e uma das coisas que o Nietzsche fala que Deus morreu a respeito disso e eu quero perguntar pra você porque é um pressuposto do qual Dostoiévski parte nos romances como que fica um mundo sem Deus existe a possibilidade da moral existir sem Deus se eu nego a existência de Deus o Dostoiévski quando ele trabalha ele escreve Dostoiévski a semelhança de César de Luz trabalha os conceitos dele em forma de história crime e castigo irmãos Karamazov ele cria uma problemática ali é quando Esmerdyakov mata o pai adotivo pra ficar com herança e o irmão dele que tinha escrito o irmão que era ateu na trama ele escreve um artigo onde dizia o seguinte vamos nos livrar das cadeias da religião se Deus não existe tudo é permitido aí o irmão mata o pai por causa da herança só que ele é preso quando ele vai visitar Esmerdyakov ele fala assim por que você matou nosso pai você é um louco ele te deu tudo você era um filho bastardo ele te assumiu e tudo ele falou assim não não sou nada ruim você disse que se Deus não existe tudo é permitido você que disse exatamente então tudo é permitido eu não iria tão longe dizendo que se Deus não existir não haverá moralidade no mundo haverá por que eu digo que pode haver porque existem muitos países ateus que tem baixíssimos índices de violência o meu ponto não é esse o bem e o mal continuam existindo exatamente a verdade continua existindo exatamente o meu ponto é o seguinte você como ateu pode até ser uma pessoa moral honesta de bons princípios mas você não tem fundamentação alguma pra defender porque você é de moral de bons princípios essa que é a questão porque veja bem se Deus não existe de onde vem a moralidade eu tenho que ter uma eu tenho que ter uma eu tenho que ter uma causa prévia que não pode ser cultural porque se for cultural eu tenho um problema na minha cultura matar judeu é errado na cultura do nazista não então não pode ser cultural a razão eu não posso dizer não eu não vou fazer isso porque culturalmente isso não é correto mas ainda assim eles não matavam os próprios o próprio povo então matar eles já sabem que é errado matar pois é não é cultural mas você vai numa tribo no meio do nada sei lá os caras sabem que é errado matar por exemplo é mas assim quando você coloca algo que vem de dentro vamos tirar Deus da jogada vamos tirar valores pra falar na linguagem do ateu vamos tirar Deus vamos tirar valores espirituais vamos colocar que nós somos apenas o homo sapiens descendente do homo sapiens e que tudo é cultural tá certo a noção de morte você não pode falar que é errado porque se eu perguntar é errado com base em que sim entendi com base em que que é errado é igual você falou ah mas é errado naquela cultura mas depende tinha cultura como os aztecas que sacrificavam pessoas matavam crianças e tudo mais então a minha questão com o ateu não é que o ateu não pode ter moralidade sem Deus é que ele vai ter uma moralidade destituída de razão sólida pra aquela moralidade e mesmo que ele tiver uma moralidade se eu quiser agir o oposto da moralidade dele ele não tem nenhuma argumentação pra dizer que eu estou errado a não ser o convencional tá certo eu sair agora e pegar essa caneca e roubar pra mim se não tem Deus você vai falar que é errado porque no código de lei brasileiro é proibido furto tá mas é uma motivação convencional é proibido no código de leis do Brasil se não tivesse lá não seria certo tudo bem eu ser casado com uma mulher só é o certo de acordo com a convenção daqui porque se eu estivesse em outro lugar seria outra convenção e aí que é o problema que se você tira Deus da jogada qualquer argumentação moral se torna convencional se torna refutável relativa relativa e aí você cria uma verdadeira anarquia aí voltando a sua pergunta sem Deus pode haver uma sociedade moral sim mas com a moral circunstancial relativa artificial e de fracas raízes uma moral que pode ser mudada a qualquer momento a qualquer momento a qualquer evento porque ela é ela não é eterna ela é circunstancial como aliás está acontecendo hoje já que vocês falaram eu vou provocar tem um autor Filipe Ansei que ele escreveu vários livros um deles é Maravilhosa Graça e ele cria ali uma crônica ele fala o seguinte imagine se a sociedade descobrisse para longe de qualquer questionamento que Deus não existe que não há céu não há inferno não há punição não há ressurreição não há nada só essa vida e nada mais além dessa vida como seria essa cidade ele descreve vamos imaginar a cidade tal não existe Deus todo mundo está convencido que a vida é só aqui as pessoas naquela cidade iam a todo custo empurrar a morte para mais distante porque querem aproveitar a única vida que eles têm que é essa rostos joviais estariam estampando os outdoors e os velhos estariam sendo escondidos para que as pessoas só vissem beleza e juventude os que estavam ficando mais velhos iam a todo custo procurar fazer plástica para não parentar que estavam mais velhos porque todo mundo tem como objetivo empurrar ao máximo a morte para sempre todos os investimentos estariam na medicina para prolongar ao máximo a vida muitas pessoas iriam se embriagar e usar drogas porque para enfrentar a realidade fria de que a vida está acabando essa seria a cidade sem Deus que está convicta que não existe céu nem inferno nem outras coisas assim mas peraí ela não parece muito parecida com o que a gente conhece em Nova York parece que eu conheço esse lugar parece com a cidade onde eu vivo onde 80, 90% das pessoas dizem acreditar em Deus então há dois tipos de ateísmo o ateísmo teórico e o ateísmo prático o ateísmo teórico e o ateísmo do Stephen Hawking Deus não existe acabou e o ateísmo prático é aquela pessoa que diz que crê em Deus mas vive como se ele não existisse aí esse que vive como se ele não existisse acredita apenas nas leis circunstanciais e vai mudando ao seu bel prazer tá, mas a gente tá falando de Deus aqui e você tá comentando Deus de uma perspectiva cristã né mas eu acredito que todos os povos e tribos você falou que as pessoas não buscam Deus mas eu acho que todo no início você comentou que as pessoas não não vou precisar direto a tua frase que as pessoas não buscam não, ele falou que as pessoas creem desde sempre que as pessoas são crédulas desde sempre inclusive há provas de que desde que se sabe da existência do homo sapiens mas ele tá sempre tentando se livrar da ideia então perfeito perfeito mas a gente percebe por exemplo tribos cara vários tipos de povos diferentes eles buscam as suas divindades né e existem várias religiões religiões pode ter isso com vários deuses e tal por que que a religião cristã assim de um ponto de vista teológico vamos dizer assim arqueológico também sei lá do que a gente puder trazer aqui pra mesa por que que o deus cristão então é o deus verdadeiro se todas as religiões falam a mesma coisa né por que que sei lá a religião abrahâmica aí é a certa é um porta dos fundos muito bom lembra daquele errou feio errou rude é o deus polinésico exato bom na época que o porta dos fundos não era tão blasfemo né depois de um tempo já perdeu a graça pra mim mas esse questionamento é interessante é interessante sim vamos começar primeiro pelo que você disse eu sei que você tá caro de responder isso não pelo contrário aliás eu agradeço que vocês estão me dando a oportunidade que milhões de pessoas milhares vão ouvir essa mensagem o que eu quero é falar dele você tá entendendo eu quero é falar dele quanto mais então fica tranquilo pelo contrário eu que não quero cansá-los aqui vamos lá o primeiro que eu sei assim que começou a sistematizar essa percepção nos povos da religiosidade foi Santo Tomás de Aquino que falava do consenso gentil consenso gentil de acordo com Santo Tomás de Aquino é justamente essa ideia que todos os povos do mundo tem deus então se deus não existe de onde veio isso que ele fala nas vias para o conhecimento de deus na suma teológica e um deles é isso deus não é uma questão cultural que só pertence aos Yanomami mas você não encontra no Tupinambá não todos eles têm uma crença em deus entre nas caravelas de Colombo quando chegam aqui nas Américas os índios que aqui havia acreditavam em deus vá com Marco Polo ao extremo oriente eles acreditavam em deus depois você tem obrigado depois mais na frente você vai ter o Calvino que vai dizer algo paralelo só que ele vai falar do divinitace sensus divinitaces que é a mesma coisa que Santo Tomás de Aquino havia falado esse conceito de deus de um raim já numa vertente sociológica ateia também admitiu que a religião é algo tão primário quanto a raça humana e para terminar Paulo Gustavo Jung também diz que ser religioso está na índole na psirê humana então isso é claro agora a pergunta procede tudo bem um argumento interessante todos falam de deus mas por que o deus cristão e não o outro sabe que houve no passado uma resposta católica disso que foi questionada depois por um excelente um dos mais famosos teólogos católicos do século XX que foi Karl Rahner Karl Rahner ele foi um dos maiores teólogos que a igreja teve na ocasião e o Karl Rahner trabalhava com o critério do cristão anônimo ele falava o seguinte não é o deus dos cristãos tá aí o budista ele falou olha toda vez que o budista está falando o que Jesus ensinou ele está sendo um cristão anônimo só ele não sabe que é cristão um dia ele falou isso lá na Gregoriana de Roma e havia um budista sentando ele falou mas eu posso dizer que o senhor é um budista anônimo aí Rahner falou é mas eu não sou e acabou mas o Karl Rahner depois ele ficou incomodado com aquela fala e ele desenvolveu algumas outras questões ali que ajudam a responder pra falar que o deus cristão é o deus verdadeiro eu não posso partir da bíblia eu não estou pegando 100% o Rahner estou pegando parte do Karl Rahner já estou colocando meu próprio tempero na receita aqui tá bom porque muitas coisas que eu estou falando não está lá no Karl Rahner eu não posso partir da bíblia porque a bíblia é o livro é o livro que diz que deus existe então se basear pela bíblia é a mesma coisa de um muçulmano querer me convencer que Mohammed ou Maomé é o grande profeta de Allah mostrando ao corão ou Mormon mostrando o livro de Mormon pra mim que Joseph Smith quer dizer não vai fazer diferença então eu não posso partir da bíblia mas eu posso partir da própria antropologia humana está escrito no nosso DNA que nós temos um vazio conforme de deus no nosso coração o próprio Sigmund Freud pai da psicanálise ateu falava que nós temos uma carência por um pai universal eu estou falando de um ateu o próprio o próprio Freud admitiu isso enquanto ateu ou seja eu posso dar uma gama de autores ateus que admitem pra você existe um vazio conforme de deus eu não creio em deus deus não existe mas eu mas é indeleve é é como é fazer é não é não sei não pode eu estou falando a palavra aqui agora é inegável é inegável essa palavra obrigado é inegável que há uma carência pelo divino qualquer pessoa se fizer uma autoanálise muito franca vai perceber exatamente aquele vazio o vazio existe eles negam que existe o que preenche mas admitem o vazio bom partindo desse pressuposto ateu comprovado e tudo mais que existisse vazio eu vou olhar qual é a forma desse vazio então é como se fosse um joguinho sabe esses joguinhos epistemológicos de criança que você coloca assim a estrela no buraco da estrela o coração no buraco do coração e deixa ali pra criança ir treinando qual é o formato desse buraco que está aqui depois que eu analisar esse buraco eu vou olhar as formas de Deus que são apresentadas então a primeira coisa que eu noto é que as religiões do mundo por mais que sejam assim enormes são mais de 1800 religiões pagãs e mais de 800 religiões cristãs mas eu posso resumir essas religiões se eu pegar o arquétipo delas e se eu pegar o arquétipo delas eu vou resumir a 5 ou 6 rumos por exemplo se eu pegar o arquétipo animista eu já fechei várias religiões ali o animismo é aquela que acredita em espíritos da natureza e faz barganhas com esses espíritos da natureza é o espírito da água é o animismo que vai dar origem ao politeísmo e tudo mais eu posso pegar o animismo eu posso pegar no monoteísmo o islã que depois do cristianismo é a religião mais forte do mundo hoje eu posso pegar o judaísmo o judaísmo tá dentro do monoteísmo também eu poderia pegar religiões de matriz indiana né que tratam deus como sendo um pensamento o budismo é um braço disso aí então você vai reduzir em 5 ou 6 arquétipos as religiões mundiais aí vamos voltar agora pro vazio esse vazio que eu tenho é um vazio paradoxal por quê? porque o vazio que eu tenho por um lado é de um deus que seja o oposto do que eu sou porque eu tenho sede de eternidade ninguém quer morrer ninguém quer morrer é bobagem quem quer morrer ou porque está com a depressão muito séria está querendo se matar ou porque a vida já perdeu o propósito ele está com 95 anos já morreu todo mundo já morreu esposo já não tem mais ninguém ele está deprimido então ele fala assim já cumpri minha vida eu quero morrer mas uma pessoa que está bem consigo mesmo com seus sentimentos ele não quer morrer ninguém quer morrer nós queremos a eternidade nós temos uma sede de eternidade se nós pudéssemos segurar os momentos bons pra que durassem pra sempre o primeiro beijo a primeira vez que a criança chamou seu nome mamãe, papai a gente poderia lá na Itália tinha uma música que falava que nós temos a sede do baile que não acaba mais a gente queria é um misto quando uma coisa boa está acontecendo porque ela é gostosa mas ela está passando então nós temos uma sede de eternidade então esse Deus tem que ser eterno e pra ser eterno e me garantir eternidade ele não pode mudar ele não pode ser surpreendido por nenhum evento do futuro ele não pode estar preso a um lugar porque onde eu estou ele tem que estar comigo ele tem que saber mais ele não pode ser surpreendido por nada tem que ter lastro ele tem que ter lastro senão ele não vai me dar a confiança de que eu posso viver pra sempre como eu quero esse é um extremo mas ao mesmo tempo que eu quero esse Deus desse jeito eu quero um Deus pessoal eu preciso de um Deus que me abrace eu preciso de um Deus que fala comigo eu sei como é que tem medo é tão ruim ser consolado por alguém que nunca sofreu nada agora pega uma pessoa quantas mães que estão nos assistindo agora que foram consoladas quando perderam o seu filho por outra mãe que perdeu o filho eu já vi situações assim que tá lá a mãe chorosa o filho morreu afogado assassinado ela tá chorando tá todo mundo tal tal daqui a pouco chegou outra mãe que experimentou o que ela experimentou ninguém conseguiu convencê-la como aquela ali ou consolá-la eu preciso de um Deus que ria das minhas piadas só que pra ele rir da minha piada de maneira sincera e honesta ele tem que ser surpreendido pelo final da piada eu quero um Deus que eu possa abraçar e ficar aconchegado no colo dele mas pra eu ficar aconchegado no colo dele ele tem que ter dimensões muito limitadas ele não pode ser maior do que o universo eu preciso de um Deus que sinta falta de mim que se apaixone por mim mas se ele tem tudo como é que ele vai sentir falta de mim é paradoxal isso e em termos antropológicos qual dos dois tipos de Deus eu vou abrir mão é como falar assim qual das asas do avião você vai deixar cortar o avião precisa das duas não tem como abrir mão de uma asa o avião não voa então precisamos de um Deus paradoxal que seja ao mesmo tempo tudo isso que eu descrevi e tudo aquilo outro e tudo aquilo outro aí você vai pegar os arquétipos das religiões mundiais nenhuma dessas religiões apresentam isso a única religião que apresenta um Deus que cobre o paradoxo é o cristianismo porque o verbo se fez carne e habitou no meio de nós e vimos a sua glória glória como do inigente do pai a única e a única religião que fala que Deus ama e pode ser amado é o judaísmo barra cristianismo no islã não tem como amar a alá alá não ama amar alá é justo alá é justo hoje eu sei que no politicamente correto não, não alá ama não, mas se você pegar o alcorão mesmo os ensinos islâmicos alá não ama ninguém alá é justo alá não vai te dar o paraíso porque alá te ama alá vai te dar o paraíso porque você foi fiel e merecedor se eu falar das religiões animistas você não vai ganhar um presente da mãe natureza porque ela te ama é porque você fez uma barganha com ela você fez um sacrifício ali se for olhar as religiões hindus que tem a encarnação você vai merecer o céu porque você foi se purificando se reencarnando não é porque Deus graciosamente te amou ele te amou mas você fez algo para merecer a única que fala seguinte que Deus me ama e que eu posso amá-lo de volta é o judaísmo barra cristianismo amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração Deus pode ser o objeto do meu amor Deus é amor e curiosamente falando essa descrição judaico-cristã mais cristã porque o judaísmo só vai ter um pedaço do caminho não completa o que é o Messias somente o cristianismo dá qualquer outro Deus que você apresentar ele vai preencher muito bem um lado da carência mas a outra asa do avião vai ficar em falta é e foi o único que se encarnou também né por o qual eu tenho fatos históricos por exemplo algo que você diz aqui no livro que eu não sabia mas também porque eu nunca fui atrás saber que no budismo por exemplo se você perguntar por um budista se Deus existe ele vai falar você é que vai sentir aí é aquela coisa exatamente defino o que é Deus é muito abstrato é muito abstrato só que a minha carência ela tem CPF eu tô procurando alguém específico eu quero é como alguém lembra quando o Silvio Santos tinha assim um programa de namoro que eu esqueci o nome namoro na TV eu acho que o nome era esse e as pessoas escreviam cartas lá e ela fala assim que tipo de namorada você quer ah eu quero uma namorada que seja alta magra morena que seja do Maranhão ele dá as especificidades ele é adjetiva ele é adjetiva o nosso ser também mais do que a nossa cultura ele é adjetiva o tipo de Deus que ele precisa pra preencher o vazio dele e eu não encontro isso em nenhuma teologia do mundo exceto no cristianismo tá eu queria é uma outra pergunta também que é muito feita mas eu acho que vale a pena a gente dissertar aqui que é a respeito da injustiça no mundo né então uma explicação por exemplo das religiões espíritas né ah nasceu uma criança sem os braços sem as pernas olha que coisa né então uma explicação pra isso é que ela reencarnou e ela precisa passar por essa fase da vida por essa encarnação porque numa vida passada ou ela fez algum 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 mal sei lá ela foi Hitler na vida passada e agora ela está purificando a alma dela né e Jesus não passaria também de uma alma muito purificada e qualquer um aqui poderia ser o Cristo numa longa evolução né por que que Deus então permite o sofrimento por que que o sofrimento existe nós entrevistamos inclusive a Jaque Sandy eu só consigo me lembrar dela aqui que ela teve a Maria que foi um bebê que nasceu sem cérebro sem crânio sem rua teve a crânia uma situação toda ela estava com uma equipe né pra tirar foto e a questão do do velório já tudo engatilhado pra quando nascesse não ia ter poucas poucos minutos de vida e a Maria viveu anos viveu quase 3 anos ela escreveu um livro sobre isso a menina milagre muito legal então por que que Deus faz essas coisas será que isso é um a Maria serviu né como um um exemplo de fé onde as pessoas puderam se converter a partir dessa jornada breve da Maria por exemplo é em que pese o meu respeito pelos espíritas que estiverem nos assistindo a doutrina da reencarnação pra mim não resolve o problema eu lembro de um amigo que falava o seguinte se eu não crer na reencarnação eu paro de crer em Deus justamente pelos momentos que você colocou aí como pode uma criancinha nascer com leucemia e tudo mais se é só essa vida que a gente tem se é só essa vida é mas é que na reencarnação você tem várias vidas né sim em primeiro lugar eu acho que isso não resolve o problema por várias razões se aquela criança pra mim já tem um paradoxo aí se aquela criança hoje que tá sofrendo que foi abusada ela tá sofrendo porque no passado ela abusou de alguém por que que eu vou ter caridade e dó dela quer dizer eu posso até ter caridade em relação a ela pra me purificar sim mas não porque ela merece sim ela tá pagando agora ela tá pagando então quer dizer isso é pra mim um paradoxo do espiritismo falo da linha cardecista porque eles são muito isso aqui é até louvável é louvável eles são muito caridosos tem uma assistência social maravilhosa qualquer centro lá tá o sopão todo domingo eles tão lá fazendo sopão pros pobres aquela coisa e tal é diária a campanha deles só que eu pergunto eu posso até fazer a caridade pra alguém que tá sofrendo hoje porque eu quero me purificar mas não porque ele merece ele tá pagando pelo que ele fez no passado então é qualquer coisa que eu faço pra aliviar a dor dele eu tô até intervindo no karma dele até um contrassenso não deveria fazer tanta caridade assim que eu estou intervindo no karma dele é a mesma coisa de eu como advogado tentar a soltura de um preso que está preso porque violentou a menina se ele violentou a menina ele tem que ficar ali não eu como advogado eu vou tentar reduzir a pena dele tá certo? porque eu quero tirá-lo da cadeia porque eu sou um bom advogado peraí mas eu tô tentando fazer a caridade com base no injustiça eu tô tentando que a pena dele que era de 22 anos seja reduzida pra 5 anos mas isso não é justo ele tinha que ficar 22 anos então se a pessoa tá sofrendo porque fez na vida passada e agora eu vou lá com a minha caridade intervindo eu tô intervindo na lei kármica dele o outro problema é que se algumas pessoas não precisam mais encarnar a população da terra devia diminuir ela tá aumentando né? então pra mim eu respeito sei que há muitas argumentações mas ela não me convence e ainda se o problema da teoria da doutrina da reencarnação é justificar porque que um Deus de amor permite essas coisas pra mim não resolve o problema porque falar assim não, hoje a pessoa tá sofrendo porque na época da idade hoje se esse homem negro tá sofrendo discriminação aqui é porque na época da escravidão ele era um senhor branco de escravos que matou muitos escravos então hoje ele voltou como negro pra aprender tá, mas por que que lá na época deixou então? então pra mim sabe que Deus é esse que deixa tudo isso eu acho que a melhor explicação pra mim que é bíblica ela foi sistematizada por uma mulher chamada Ellen White que ela tem um livro chamado O Grande Conflito e em que pese que os adventistas do sétimo dia acreditamos que ela tem um dom profético eu vou deixar de lado essa detalhe do dom profético eu vou analisar Ellen White apenas do ponto de vista de uma escritora como escritora ela mereceria um título honoris causa de doutora em teologia só pelo que ela estabeleceu o framework do grande conflito ela sistematizou de tal maneira o grande conflito entre o bem e o mal que essa resposta agora encaixa como é que começou todo o processo desde a criação do primeiro ser até hoje então se a gente olhar por que que nascem crianças com leucemia o primeiro ponto é o seguinte quem pagou o maior preço disso não foi a criança com leucemia porque lá atrás quando Deus resolveu criar seres livres incluindo o anjo vulgarmente chamado de Lúcifer que viraria o diabo Deus já arriscou por que? que quando ele criou seres livres ele já criou a possibilidade do mal você sabe que em filosofia tudo que existe é que em filosofia tudo que existe pode existir de duas maneiras a gente fala assim metafísica potência e ato ato é quando a potência se concretiza potência é quando ela é apenas uma possibilidade vocês não tem netos então o neto de vocês os meus netos existem em potência porque eu sou sexualmente ativo vocês também amanhã minha esposa pode engravidar e o meu filho crescer e ter um neto mas hoje nesse ano que vivemos o meu neto é uma potência e havendo a gente conclui que a potência já existia previamente exatamente agora a potência pode se tornar um ato ou não o meu neto pode vir a existir ou não agora se o meu neto for uma coisa muito ruim muito horrível como é que você pode impedir o meu neto de existir você pode acabar com a a fonte da potência que sou eu me matar ou deixar que o meu neto exista e depois dá um jeito de prendê-lo Deus quando criou a humanidade todos os seres é livres ele já pagou como preço a potência do mal que é a ausência do bem que é a ausência do bem mas a potência do mal que eu quero dizer no sentido moral porque se ele deu as leis dele falou o seguinte bebam água nessa xícara e não nessa é porque a possibilidade de desobedecer havia alguém pode falar assim e por que que ele criou essa possibilidade da desobediência é porque Deus não duela consigo mesmo se ele cria criaturas livres ele tinha que arcar a possibilidade dessas criaturas voltarem-lhe as costas não amarem aí alguém pode falar tá bom mas isso também era fácil de resolver ele poderia criar só aqueles que não iam desobedecê-lo por que que ele criou os que iam desobedecê-lo e os que não iam porque Deus não é incoerente com o seu caráter imagine que eu seja um professor e chego em sala de aula e falo o seguinte gente todo mundo aqui vai me dar uma nota zero ou dez vocês não são obrigados a assistir minha aula tá bom só vai assistir minha aula quem me der nota dez quem tá me dando nota dez fala que eu sou um excelente professor e que ele quer assistir de qualquer jeito a minha aula quem quiser ficar livre é só botar um zero pra mim aí os alunos nossa que professor né aí alguns dão zero outros dão dez eu recolho aquilo ali e prometo eu vou levar todo isso aqui à mesa do reitor pra ele saber o que os alunos pensam a meu respeito aí você comenta com a Lara assim nossa o Rodrigo é autoconfiante mesmo né porque ele deixou a gente opinar sobre ele e vai levar pro reitor só que vocês não sabem que no corredor eu separo a pilha de zero da pilha de dez e a pilha do zero eu queimo e só levo pro reitor a pilha do dez e falo com ele assim doutor Martin que é o meu chefe lá aqui olha cem por cento dos alunos me aprovam todos me deram nota dez mas eu estou sendo mentiroso porque a pilha do zero eu destruí se Deus dissesse vocês são livres mas só permitisse vir à existência aqueles que ele sabia que não iriam desobedecê-lo Deus estaria sendo desonesto o livre-arbítrio não existiria então ele permitiu que viessem os que iam obedecê-lo que iam desobedecer e ele sabia que a hora que esses que o desobedecessem trouxessem a lume a destruição tornando o mal de potência em ato que o universo estaria condenado aí ele pagou o maior preço porque a segunda pessoa da divina trindade Jesus se encarna morre por nós morre morte eterna é o cordeiro de Deus cheio do pecado do mundo e ele sobe para o céu com o corpo humano glorificado mas humano ele pagou um preço eterno então a criança pode nascer com leucemia mas esse estado não é permanente essa bebezinha que a mãe vocês entrevistaram aqui a ressurreição dela está garantida pelo sangue do cordeiro derramado na cruz se não houvesse o sangue do cordeiro derramado na cruz esse sofrimento seria em vão você entendeu então eu digo para vocês eu não tenho explicação porque crianças morrem com leucemia mas eu tenho a esperança que a leucemia não é algo que vai durar para sempre e Jesus falou uma vez que contaram uma parábola aliás eu estou até aqui por coincidência por coincidência eu estou aqui na minha bíblia porque eu peguei anteontem lá no no Líbano isso aqui não sei qual câmera que eu mostro isso aqui e o pessoal que está ouvindo vocês vão imaginar vocês vão imaginar em casa a Lara já falou o que é isso aqui é trigo mas pode ser joio é joio mas é porque é muito parecido mas que bom que você se confundiu porque é esse o objetivo é esse o objetivo Jesus disse que e eu colhi isso agora que legal para você pronto a gente estava lá no Líbano e passamos no lugar eu mostrei para o pessoal que estava com mim eu falei olha eu estava com outros professores de teologia que dão aula de bíblia isso aqui é o joio comecei a mostrar ele é muito parecido com o trigo tanto é que te enganou e Jesus conta uma parábola que um semeador plantou o trigo no seu campo e quando no outro dia apareceu um monte de joio e os funcionários falaram mestre a gente plantou o trigo de onde veio o joio aí a resposta um inimigo fez isso e os funcionários dizem o senhor quer que a gente arranque o joio agora e Jesus falou assim não porque se vocês arrancarem o joio vocês podem confundir como a Lara confundiu e arrancar o trigo junto deixe que eles cresçam e no dia da colheita aí vai ser fácil separar porque o joio ele não tem depois pode olhar ele não tem a sementinha para fazer ele é oco ele não tem a sementinha ele é oco não dá para fazer nada com ele não dá para fazer pão nem farinha agora que eu pensei no simbolismo diz não dar frutos não dá frutos então no dia da colheita da volta de Cristo ele vai separar o joio do trigo e aí tudo que é joio tanto no sentido pessoal aqueles servos de Deus que não são de verdade são pretenders ele vai separar como também toda a maldade a tuberculose o câncer a violência tudo será colocado de lado e vai separar porque isso aqui é que dá fruto não aquele lá e para fechar é interessante que enquanto essa separação não acontece Deus age de uma maneira que poderia até ser capciosa uma pergunta ateia por que Deus cura alguns e não outros e até as curas dos milagres que Jesus fez na verdade ele apenas adiou a morte sim Jesus ressuscitou Lázaro sim para ele morrer depois para morrer depois então na verdade a ressurreição foi só um adiamento o leproso Jesus curou depois morreu de outra doença então por que que ele só adia não cura infinitivamente e segundo por que que ele curou alguns e não curou todos por que que ele curou algumas crianças mas essa só permitiu viver três anos é porque se Deus saísse curando indistintamente a todo mundo de maneira permanente nós não iríamos almejar o dia do juízo se por outro lado ele não agisse nunca na história nós nos sentiríamos desamparados parece que o deísmo tem razão Deus deu corda e abandonou então ele faz algumas curas por amostra grátis para mostrar que ele ainda não abandonou o mundo mas ele não cura todos para mostrar que o céu ainda não é aqui para que nós almejemos a glória mas chegará o dia pode ter certeza que o joio vai ser separado do trigo muito bom e engraçado o Rodrigo o fato de nós não entendermos eu acho engraçado porque muitas vezes as pessoas tomam a sua limitação de entendimento como a medida de todas as coisas do tipo ah ele cura uns não cura outros por como que ele escolhe isso não dá para entender se eu não entendo logo Deus não é justo Deus não é bom ou até Deus não existe mas essa mesma pessoa crê porque ela constata a gravidade ela não sabe explicar porque a gravidade existe ah mas ela sabe tem a fórmula tem a fórmula que constata a existência da gravidade mas não porque a gravidade existe porque a gravidade não é para cima sabe assim e tantas outras coisas que a gente constata mas que não sabe explicar e crê e eu acho tão engraçado isso que as pessoas não saibam aplicar transpor esse raciocínio do método científico que parte de muitas crenças que não são explicáveis só são constatáveis e olhem para a existência do mundo e não concebam um criador um ato inicial que tenha dado origem a potência que gere todo o ato que gere toda a potência dentro dessa perspectiva que você tratou eu acho isso muito engraçado são coisas inventadas são coisas descobertas ninguém inventou a matemática cara, descobriu a matemática sempre existiu a gravidade sempre existiu até que a matemática é uma linguagem exato o número áureo sempre existiu como é que a pessoa constata isso e ela não pergunta mas de onde será que isso veio de onde será que surgiu isso de onde será que veio a minha existência isso é tão perfeito né é tão perfeito faz sentido parcialmente eu acredito que é aquela questão crescer dói se curar também dói e a gente volta pro tema da autorresponsabilidade ali que a gente falou né é descobrir certas verdades implicam em em responsabilidades que não queremos arcar sabe quando eu era criança eu sou da geração do mertiolate que ardia o Arthur adora falar uma boa geração é e nessa época nessa boa geração toda vez que a gente machucava que a mãe vinha com o tal do mertiolate era um desespero porque aquilo ardia que você tinha sonhos e visões na hora a tendência da gente como criança não mãe já sarou e ainda fazia assim ó soprando com um monte de bactéria em cima do machucado soprava ardia não mas já sarou por que eu sabia que o mertiolate era pra me curar mas eu era tão aquela pazinha colocando que a tendência do inconsciente era falar que já tinha sarado quando não tinha porque a dor da cura é uma coisa terrível então as vezes a dor de encontrar Deus porque Deus vai mexer com algumas coisas Deus vai mexer com algumas realidades então as pessoas não querem sabe a dor da sobriedade é um negócio muito complicado eu tenho uma pergunta com relação ao Brasil a gente já se encaminhando pro nosso final aqui também né com relação ao Brasil muitas correntes falam que o Brasil vai ser um ponto de referência de resistência cristão no mundo né como é que você enxerga esse movimento no Brasil você acha que isso vai de fato acontecer somos um ponto hoje de referência de resistência melhor dizendo cristão no mundo eu não saberia te responder assim eu seria desonesto intelectualmente se eu desse uma resposta tácita pra você eu não saberia mas eu posso responder de uma outra maneira é a igreja cristã cresceu muito mais quando ela teve Nero como como imperador de Roma do que quando ela teve Constantino e antes que alguns pensam que eu estou atacando o Constantino pelo catolicismo a própria igreja tem suas reservas de Constantino tanto é que ele não foi canonizado né Constantino também permitiu Constantino fez grandes coisas pro cristianismo na época quantas coisas boas que ele fez colocou basílica deu salário pros clérigos proibiu a perseguição aos cristãos pôs fim à crucifixão declarou que o cristianismo agora é a região do imperador nosso sonho de consumo se vivêssemos na época de Constantino Brasil Paralelo seria o top 10 com todos os recursos financeiros do governo apoiando vocês estariam na frente de qualquer um com todos os incentivos fiscais portas abertas tudo tranquilo mas interessante foi a época em que várias questões pagãs entraram no cristianismo tempos fáceis o próprio padre falecido que foi meu orientador padre João Batista Libânio de saudosa memória foi meu orientador de mestrado minha dissertação foi sobre Santo Irineu de Lyon e ele escreveu um livro o padre para Libânio sobre escatologia cristã com a Maria Clara e Binger e nesse livro a escatologia cristã ele descreve essa era constantiniana nos seguintes termos a era constantiniana trouxe férias à igreja outrora perseguida agora tudo era fácil a igreja trocou as catacumbas pelos palácios e a volta de Jesus deixou de ser um ardente desejo pela igreja houve um processo de desescatologização do catolicismo da igreja que trouxe consequências ruins e o padre Libânio nesse contexto desse parágrafo que eu citei aqui do livro escatologia cristã ele não fez como uma coisa de aplaudir a igreja se tornou fria acomodada ali no quarto século então eu repito a pergunta que eu fiz o desse contexto porque eu sendo adventista falando de Constantino parece que está atacando então desse contexto citando até um autor católico pra dizer pra fazer essa reflexão a igreja cresceu mais na época de Nero ou na época de Constantino então eu não sei Arthur com toda sinceridade responder se o Brasil vai ser o ponto de resistência mas eu sei dizer uma coisa é na provação que aqueles que são os verdadeiros servos de Deus vão se firmar posições conservadoras procurando um apoio mais bíblico mais moral mais cristão assumidamente cristão com o Brasil paralelo são mais reais justamente quando a provação vier eu acho que quando ela vem eu não sou masoquista eu não gosto de sofrer mas eu sei que é quando a prova vem que a gente se torna mais forte sabe quando está tudo muito fácil muito bom você começa a perder um pouco o rumo então repetindo e sumarizando não sei mas eu sei que qualquer provação que enfrentarmos vai definir quem tem um objetivo como o Brasil paralelo por missão ou apenas por business o joio do trigo o joio do trigo porque entendeu o que eu estou querendo passar uma mensagem do que eu acredito ou apenas ocupar um nicho do mercado essa é uma pergunta eu estou é lógico nós temos que fazer dinheiro a gente tem que vender tem que pagar o seu salário meu a luz o estúdio mas não estou fazendo agora não vai ser tudo franciscano não é essa a questão mas repito qual é a medida entre o business e a missão a essência eu tenho uma missão eu tenho uma missão e é na aprovação que a gente vai ver quem é quem muito bom maravilhoso eu tenho uma última pergunta mas já é para o encerramento acho que é a terceira e a última já que eu falei de escatologia quer ouvir é uma pergunta voltada para os pais queria claro que você também falasse das suas redes sociais como é que as pessoas te encontram um recado final e um recado também para os pais que estão nos assistindo a gente vê que hoje cara é academia são as novelas é o cinema tudo as séries os desenhos tudo tem um viés anticristão a gente percebe muito isso uma narrativa uma agenda corrente como é que pais hoje cristãos conseguem criar filhos alguma dica alguma coisa que você vivencia conseguem criar filhos com bons valores com boas ideias com sentimentos igual o nosso lema aqui da Brasil Paralelo eu acho que a primeira coisa é amando a Deus acima de tudo você pai porque quando fala pai eu posso expor também para professores líderes a gente pensa na juventude primeiro tem que pensar em mim mesmo eu sei que parece egoísta o que eu estou falando mas não é é uma questão de lógica quando você está no avião eles passam aquelas regras ali e falam o seguinte em caso de despressurização máscaras de oxigênio cairão automaticamente ponha primeiro a máscara sobre você depois auxilie quem está do seu lado então pai se estamos no momento de despressurização da aeronave falando em termos parabólicos coloque primeiro a máscara em você depois nos seus filhos e você sabe por que se você colocar a máscara primeiro no outro o outro se debate daqui a pouco você já perdeu a oxigenação você não consegue colocar nele nem você então a partir disso coloque primeiro a máscara em você antes de perguntar como eu educo filhos para a eternidade pergunte primeiro a si mesmo como eu me educo para a eternidade o seu filho tem que ver em você em primeiro lugar alguém que ama desesperadamente a Deus em segundo lugar alguém que ama desesperadamente o cônjuge eles tem que ver amor entre vocês dois e em terceiro lugar alguém que os ama muito mas nessa ordem eu primeiro amo a Deus se a sua mãe competir com Deus ela vai perder porque em primeiro lugar Deus em segundo lugar é a sua mãe se você competir com sua mãe você vai perder você falou para o filho no caso e em terceiro lugar você se qualquer pessoa emprego competir com você vai perder primeiro Deus depois o cônjuge depois você e nesse exemplo assim você vai começar ele vai ver em você um modelo de vida diferenciado pregue muito e fale pouco Dietrich Bonhoeffer escreveu um livro O Discipulado ele foi um pastor luterano que ficou junto com a sua paróquia quando muita gente estava fugindo da Alemanha para não sofrer as agruzes de Hitler ele não abandonou ele morreu na mão dos nazistas e ele escreveu o livro O Discipulado e nesse livro O Discipulado ele fala justamente do que que é a arte de seguir a Cristo e é interessante que a palavra em alemão que ele usa é Narfolg Narfolg em alemão significa Narfolg seguindo depois de imitando seguindo depois de imitando então seja um discípulo de Cristo para fazer outros discípulos para Cristo é a velha música do padre Zezinho amar como Jesus amou sonhar como Jesus sonhou pensar como Jesus pensou viver como Jesus viveu se a gente seguir essa cartilha eu não posso garantir para você que seu filho vai para o céu porque Judas escolheu o outro lado mesmo tendo Jesus como mestre mas a chance maior é do seu filho estar entre os onze que permaneceram fiéis ainda que seu filho seja descabeçado como Pedro incrédulo como Tomé ou até imaturo como João mas ele vai ficar fiel porque ele tem um mestre ali que pensa como o maior de todos os mestres muito bom acho que o pai acho que o pai se sente revigorado eu acho que não teria forma melhor de encerrar é verdade querido muito obrigado pela participação as pessoas para acharem você nas redes sociais ah tá olha é simples é tanto no youtube como no instagram é rodrigo silva arqueologia tudo junto e até se me permitem que não é coisa que eu faço por mexer tem um curso a bíblia comentada com rodrigo silva que a gente coloca ali e até uma forma desse curso ajudar na construção do museu de arqueologia que eu mencionei para vocês que eu convido vocês então se alguém quiser estudar a bíblia semanalmente comigo tem muita coisa que eu coloco na internet tem esse curso também é só clicar ali eu já deixo o link ali na bio pessoal clica lá e toda semana a gente tem uma aula sobre bíblia arqueologia livro por livro do gênesis ou apocalipse maravilha vai estar na descrição também tá pessoal e vai estar aparecendo um arroba aí na tela para vocês acompanharem boa noite Lara boa noite meu querido boa noite Rodrigo muito obrigada eu que agradeço um grande abraço para vocês e essa conversa paralela foi sensacional sensacional muito obrigado beijo para vocês valeu pessoal o direito à vida é algo que não podemos simplesmente fechar os olhos e a legalização do aborto pode tomar um caminho sem volta pensando nisso a Brasil Paralelo decidiu produzir um filme inédito sobre o tema para não perder a estreia e assistir gratuitamente é simples toque no link deste vídeo e faça seu cadastro nós contamos com você